Em vários aspectos. Sobriu que era amadora, falou, bom, tenho que deixar de ser amadora, né? Algumas narrativas que eu trago, eu falo, a gente pode jogar por jogar, e a gente pode jogar para vencer, né? E aí eu dou dois exemplos. Eu dou o exemplo de você jogar na Várzea, né? E eu dou o exemplo da gente jogar um campeonato, sei lá, campeonato brasileiro ou libertadores. Para jogar na Várzea, é muito simples. Eu falo sempre isso. Para mim, essa é uma das melhores metáforas que existe, né? Para jogar na Várzea, a gente reúne lá 20 amigos, né? E aí chega lá na hora, faz um paro ímpar, escolhe quem vai para cada lado, né? E aí, beleza. Joga a bola, terminou o jogo. Você só precisa de três engradados de cerveja e 10 quilos de carne. Todo mundo se diverte. Todo mundo se diverte. Você não precisa pensar em desenvolver habilidades, você não precisa desenvolver competências, você não precisa de nada. Não precisa nem... É só ir lá e se divertir, tá? Mas, se você quiser jogar um campeonato, para ganhar um campeonato, um campeonato paulista, um campeonato carioca, uma Libertadores, um campeonato brasileiro, não dá para ser desse jeito, né? E aí, o time, você precisa escolher o time certo. Você precisa ter um comprometimento diferente, né? Às vezes, a pessoa pensa assim, ah, pô, vou estudar, né? O estudar para o empreendedor, o buscar conhecimento, o aprender para o empreendedor, ele, se eu fizer a comparação que na várzea está, é a mesma coisa do atleta que tem que fazer todo o treino físico para cuidar da musculatura e toda uma dieta controlada para cuidar do peso, né? Então, a gente tem que estar fazendo isso o tempo inteiro como empreendedor, né? Aprendendo cada vez competências novas, desenvolvendo competências novas, principalmente as competências de liderança. Tem que aprender como trabalhar com processos, trabalhar com indicadores, fazer gestão e esse tipo de coisa. E aí, a gente sai desse que você disse, né? Sai do amador, né? Para começar a trazer profissionalização da gestão da empresa. Como foi essa jornada? Foi fácil, Sabrina? E dói, né? Dói primeiro porque você está pegando o seu filho ali que você ama, a sua empresa, o seu negócio, e aí você descobre que você tem um filho feio. É muito difícil você ter um filho feio, entendeu? Ninguém quer ter filho feio. Filho feio não tem pai, gente, entendeu? Você pega aquele negócio e fala assim, gente, não é que isso aqui está cheio de problema. Não dá, entende? Nossa, primeiro, foi um choque de realidade muito grande, só que, ao mesmo tempo, foi uma das melhores coisas que eu fiz porque ali, naquele momento, eu enxerguei coisas que eu não estava enxergando. Então, naquela sala, tinha algumas pessoas, vou dizer muitas pessoas, talvez eu era uma das poucas de produto físico da época que tinha, e eu acho que de e-commerce eu devia ser a única, mas tinha muitas pessoas do mercado de infoproduto, que era uma coisa que o Marcelo tinha falado comigo antes, tinha me direcionado, tinha me mostrado um caminho, que o Marcelo tem essa habilidade, ele enxerga coisas além que, muitas vezes, a gente não está vendo ali naquele momento. E ele foi uma das pessoas que me mostrou esse caminho do digital, da educação, de ensinar para outras pessoas o que eu estava fazendo. Então, eu acho que o mais valioso nessa fase de querer sair do amadorismo e tomar a decisão de estudar, porque não é fácil a gente fazer isso, e sem estudar é muito difícil você conseguir chegar onde você quer chegar, foi entender que eu estava pensando pequeno, foi descobrir que existiam outras maneiras de ter negócios que não eram só aquilo e que estavam diretamente ligados à internet também, e estar naquele ambiente, para mim, eu acredito muito na força do ambiente, estar naquele ambiente, para mim, foi primordial, porque eu via outras pessoas com os mesmos problemas que eu, com as mesmas dores que eu, e eu via outras oportunidades que eu não via fora. Mais uma vez, empreender solitário, e aí eu estava lá sozinha, porque eu não tinha nem contato com a minha mãe ainda que eu tinha saído do emprego, porque ela queria que eu não saísse, minha mãe sair do emprego, pô, não vai, pelo amor de Deus, fica aí no seu emprego, você tem uma filha para criar, e eu não tinha nem com quem conversar sobre e-commerce, sobre internet, sobre vender, sobre gestão, nem com quem comemorar, sabe? A gente, quando vai para a linha de ter negócios, o ambiente que a gente nasceu, criou, os amigos que a gente tem, eles não são pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente está vivendo, é muito difícil, você não consegue nem falar quanto você está faturando, porque o olhar é diferenciado, o julgamento é diferenciado, você não consegue pedir ajuda, porque as pessoas que estão ali não estão capacitadas para te ajudar, e nem é culpa delas, é nós que estamos no ambiente errado, então acho que assim, vou falar assim, de toda essa jornada, o principal foi ter a oportunidade de chegar no ambiente certo, de estar no ambiente onde as pessoas estavam buscando a mesma coisa que eu.